Professor Valdir da FATEC, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez, porque atrasado, um programa com muitas variedades hoje, isso é sempre bom, um programa desse tipo, que é um programa que destaca variedades. Tudo bem, professor Valdir? Tudo bem, bom dia, Zanetti, bom dia, Tiago, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan News de Rio Preto. Hoje nós estamos trazendo uma pessoa muito importante para o agronegócio de Rio Preto, na nossa região, e eu diria do Brasil. E estamos trazendo uma mulher, uma empresária do agronegócio, que é a G. Mendes, sócia proprietária da Estância Encantada, uma propriedade, um minifúndio, eu diria, nos padrões de terra, no tamanho das propriedades rurais aqui do Brasil, aqui em Talhados, no distrito do município de São José do Rio Preto. Mas eu queria tirar uma dúvida, Talhado ou Talhados? Talhado. Desculpe. Talhado, né? Eu sou paulistano, né? Não, mas é que você vê, eu já vi placas, inclusive, com Talhados com o S e outra Talhado sem o S. Fazem um comentário assim, que o Brasil é um país tão diferenciado, que o mesmo aeroporto, que é o de Cumbica, né, Guarulhos e o Franco Montoro, você, na mesma cidade, você tem placas com nomes diferentes para o mesmo destino, né? Então, um jornalista americano estava fazendo esse comentário, né, por ocasião da Copa do Mundo, né, que isso acaba confundindo. Mas você vê, nós como locais aqui, né, a gente troca os nomes também. Você sabe escrever Engenheiro Schmidt exatamente como deve ser escrito? Não. Cada um escreve de um jeito, né? Então, aquelas coisas... E essa coisa do Google, da internet te corrigir, deixa você mal acostumado, né, porque você acaba... Aliás, falando em confusão, foi assinada uma lei em Rio Preto, que eu não sei quando vai entrar em vigor, mas as pessoas com alguma deficiência, aposentados e idosos podem começar a ser atendidos nos bancos a partir das 10 da manhã com um caixa específico para eles. Ali estava assim, no release que eu recebi, pessoas idosas acima de 65. Até onde eu sei, em todos os lugares, acima de 60. Exatamente. Aí criou, eu falei, será que o número veio errado? O release está errado? Mas depois eu vou conferir. Acima de 65? Pode ser que nesse caso específico seja acima de 65. Só para dizer que os 60, eu gosto do talhado de talhado, né? Fica aí a confusãozinha aí. Aí, Zanetti, eu também tomei a liberdade de convidar, né, uma colega de trabalho, a coordenadora do curso de agronegócio da FATEC, a professora Danila Bertolin, que já vem visitando, tendo contatos com a produtora, né, a Gê Mendes, para a gente falar um pouco sobre esse setor importante do agronegócio de Rio Preto, esse modelo de gestão de uma propriedade de pequeno porte, mas de altamente intensiva em termos de capital, né, uma concentração do número de, o plantel dela para uma pequena área é impressionante. A versatilidade no negócio da Gê, né, da Estância Encantada, dela e do Adacir, né, que são a marido e a mulher, uma empresa tipicamente familiar, em que tem três negócios principais que representam a fonte, né, de renda dessa propriedade, e que vai muito ao encontro do que nós, como docentes, né, como pesquisadores da área do agronegócio, nós temos apregoado aos nossos alunos, aos empresários, aos profissionais que atuam no agronegócio, a importância da diversificação do portfólio, dos investimentos, da adição de valor à produção. Então, sem mais delongas, eu queria dar muito bom dia, né, a Gê e a Danila recebendo-os aqui no nosso estúdio e abrir a palavra, né, Gê, conta para nós. Ela estava contando, né, e eu acho que isso faz toda a diferença, a origem dela. Ela é ourives, né, ela trabalhou com joias por muitos anos, né, o marido trabalhou com comércio de tecido. Então, como é que essas duas pessoas que não têm... Tudo a ver com o que eles estão fazendo hoje, né. Exato, né. Então, você vê a importância da origem deles, né, para tornar esse negócio deles uma joia, né, uma seda, né, trabalhar com uma coisa sofisticada e que isso é fruto de muito trabalho, muito sacrifício, né, da noite para o dia que se conquista esse espaço, né, ainda mais para uma mulher, né, que é muito mais desafiador. Então, eu queria aqui render todas as homenagens a você, Gê, e o seu marido e a sua família, né, por estarem trilhando esse caminho de sucesso, né, de grandes resultados. Então, bom dia e conta para nós essa história maravilhosa, linda, que vocês têm construído aí. Bom dia, bom dia a todas. Eu agradeço tudo isso que você está me dizendo, mas eu falo que realmente é um resultado de muito trabalho. Nós começamos isso há 13 anos atrás, com essa pequena propriedade, que é 4,6 hectares, e foi 13 anos realmente de muito trabalho. Começamos apenas com 3 animais, e hoje nós temos 346 animais, o total de tudo. E, como você disse, nós, nós hoje, o leite para nós é a nossa terceira fonte de renda. Qual era a genética dos 3 animais que vocês começaram? Esses animais nossos, a genética deles é canadense. Nós compramos de uma das maiores produtoras que existe, que existia na época. Hoje ela já não trabalha mais com isso, mas a genética dela continua aí. Tanto com a gente, como outros produtores também. E nós começamos com o leite, que foi a nossa primeira fonte de renda. E hoje o leite é a nossa terceira fonte de renda. Porque a gente vê e via também na época que a propriedade rural tem que ser tratada como uma empresa. Não simplesmente como um sítio, que você tem que procurar sempre mais dentro dela e como ganhar. Aí nós começamos com o leite, e hoje ele é a terceira fonte. Hoje a nossa primeira fonte é o embrião, que a gente mexe muito com genética. E depois a segunda é a venda de matrizes de animais, né? E a terceira é o leite. Mas eu sempre friso uma coisa. Que o leite, tudo começou com o leite. Você frisou o leite como terceira. Você falou três vezes, você deu prioridade ao leite, apesar de ser a terceira fonte de renda. Mas eu dou prioridade ao leite. Porque eu falo que o leite, eu considero um alimento sagrado. Eu falo assim, o animal, a vaca, eu considero realmente muito sagrada. Porque ela te dá várias coisas. Eu falo assim, olha, da vaca você tira quantas coisas para você viver e viver muito bem? Porque, além do leite, ela te dá embriões, ela te dá filhos para você vender. Então, é muito sagrado hoje o leite. Por isso que eu friso bastante a vaca para o leite. Entendeu? É porque você não pode pegar a vaca e falar, olha, me dá tudo menos o leite, né? Coitada, né? Não existe. Para algum lugar vai o leite, né? Com certeza. E é um gado europeu, né? Esse desafio de você ter uma raça europeia, que é mais adaptada a climas temperados, né? Mais amenos e tudo, né? Num lugar tão quente como o Rio Preto, essa região, né? Como é que foi, ao longo desses 13 anos, essa adaptação de melhoramento que você tem feito e também de manejo desse animal reprodutivo, sanitário, de nutrição também, para que você adaptasse esses animais para as nossas condições climáticas e terem alto rendimento de produtividade aí, como vocês vêm obtendo? Olha, realmente, no começo foi difícil, mas a primeira coisa que a gente procurou foi sempre informações para que a gente fizesse o melhor. Sempre. Eu falo, a gente sempre foi atrás do melhor para trazer para a gente. E tanto para os nossos animais também. E essa adaptação, ela foi feita aos poucos. Você, que nem nós trouxemos três animais, nós fomos adaptando, não tinha carrapato. Se ela pegasse um carrapato, ela ia morrer. Você entendeu? Então, foi uma adaptação difícil no começo. Foi trabalhoso. Mas eu falo, se a gente não tivesse tantas informações, a gente não teria conseguido. Mas hoje você tem várias informações que você consegue trazer para dentro da sua propriedade, que fica hoje muito mais fácil do que quando a gente começou. Não é brincadeira, não é? E o que a gente vê é uma mulher, em uma propriedade rural, tendo ajuda, orientação técnica de outra mulher, né? É verdade. É uma coisa inimaginável há um tempo atrás. É uma máfia isso, viu? Não, não é uma máfia. A máfia das mulheres. A gente não se representa muito bem. E agora é a máfia das mulheres magras. A gente agora viu a máfia das mulheres gordinhas. E falando das vacas. Falando bem. Falando bem também. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu acredito, mexendo com as vacas, mexendo com isso, para tirar leite não tem melhor que mulher. É verdade, hein? Eu acredito, porque eu tiro leite... Eu não sei nem como é que faz. Mas eu acredito que não tem melhor que mulher para tirar leite. Porque se ela gostar, lógico, né? Eu sou inseminadora também, mexo com inseminação. Eu, na minha propriedade hoje, eu consigo 100% de taxa de preenche. Porque eu falo assim... A mulher, eu falo ela... Porque o tato é... Eu acredito que sim. A sensibilidade. A sensibilidade. Eu falo assim que a vaca, você consegue conversar com ela. Ela consegue te passar para você o que ela está sentindo. Entendeu? Então, é só você ter aquela sensibilidade que você consegue. Nós estamos... E você sente nela... Desculpa, Valdir. Sente nela alguma alteração? Sim. De que tipo, por exemplo? Com certeza. Se você... Ela sente se você está alterada ou não. Você sente no olhar, no jeito de ela andar, no jeito de ela ser. Até no jeito de ela mexer a orelha, você consegue identificar como ela está. A partir de quanto tempo? Você lidando com um animal desse, você começa a perceber ou conhecer melhor de quanto tempo? Desde que ele nasceu, essa convivência toda? Porque é uma convivência, certo? É uma convivência. Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu mexo com elas há 13 anos. Como eu insemino, a partir do momento que eu estou inseminando o animal, eu consigo imaginar a fecundação. Aí, com o tempo que está gestando, eu estou no curral mexendo com elas, quando nasce a cria, para você ter uma ideia, é impressionante. A hora que ela escuta a minha voz, ela levanta. Ela levanta a cabecinha, sabe? E mexe as orelhas. Eu acho uma coisa impressionante isso. É como se fosse filho, sabe? De você sentir assim. Sim, a mãe já praticamente, como não é criado ao pé da vaca, logo automaticamente já é tirado após a vaca lamber, você, a vaca já não tem mais aquele sentimento de, ela sai. É como se tivesse uma confiança tão grande que aquilo ali vai ser bem cuidado, você entendeu? Automaticamente ela sai, ela se retira. Interessante, né? Fala, Tiago. A Gê, eu já tive o privilégio de estar conhecendo a propriedade, eu fiz matéria, ela não lembra muito, mas eu fiz inúmeras fotos lá, inclusive o pessoal do Sebrae pediu essas fotos. Você pediu leite lá? Para a publicação. Não. Numa revista do Sebrae. O que é uma coisa que o Tiago não toma é leite. Eu não tomo. Mas lá também tem queijo, doce de leite. É, mas eu estou esperando, acho que faz uns dois anos que eu fui lá, estou esperando o convite da festa do Dia do Campo, que é agora em setembro. Esse daí diz que... Talvez que venha, ó. Pronto, já está convidado. Mas eu queria fazer... Depois dessa, se a Gê não te convidar, você foi desagradável agora. Você se convidou. Fazer uma referência, né, como ela falou, o toque da mulher é diferenciado e tal. E a Gê, ela, além de todas as atribuições, ela que mantém esse relacionamento aí com a imprensa e tal. Mas vale fazer uma menção também ao Adacir José da Mota, né? Isso, isso mesmo. Que é o esposo dela e que trabalha arduamente ao lado dela também. Com certeza. Ele está sempre ali presente. Ele mexe com a alimentação dos animais e sabe o que ela deve comer e o que não deve. E eu mexo mais com a parte de leite, inseminação. E ele mexe mais com a parte, essa parte de alimentação dos nossos animais. Vocês têm três filhas, né? Nós temos três filhas. E alguma se interessou pelo negócio? Ainda não. Será que a caçulinha vai? Não sei, Galdir. Não sei mesmo. Vamos esperar, né? Eu estava tentando contagiá-la. Porque uma das coisas que a gente discute muito no agronegócio é a sucessão familiar. Uma pergunta, você já influenciou seus filhos para entrar na FATEC? Ou ainda foi isso? Eles estão com um mês e meio. Já está discutindo. Um mês já estão. Não, mas aí é nepotismo, né? Porque a FATEC não é minha. Estudar na FATEC. Eu adoraria, viu? É um sonho que eu tenho mesmo. Então, a gente estava até conversando um pouco antes, né? No Brasil ainda não existe essa cultura de ter várias empresas prestando serviço para os agricultores. E a Gê e o Adacir estão na testa do negócio, estão diariamente, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Minha comunicação com a Gê foi pelo Face, né? Ela tem um perfil da Estância Encantada. E lá, já de madrugada, bem cedinho, a gente já se comunicou, né? Eu estava viajando para São Paulo. Peguei um voo bem cedinho. Então, o dono precisa estar à testa do negócio, né? Como é que vai ser o desafio, o dia que a Gê e o Adacir resolveram? Agora nós vamos viajar, vamos passear, vamos descansar. Como que a gente pode dar continuidade a um negócio de sucesso sem os donos estarem à testa desse negócio? Olha, eu digo que as minhas filhas, elas não estão, elas, não sei se elas futuramente vão ficar ali, mas hoje, todas, desde a menor, de 12 anos, até a mais velha, todas elas sabem o que acontece dentro da propriedade. Porque nós temos uma gestão, então todas sabem o que precisa ser feito. Então, eu penso que se um dia a gente faltar... Mas eu não quis dizer isso. Não, não, faltar sim, faltar... Pelo amor de Deus. Não estou dizendo de faltar, estou dizendo assim, de a gente for viajar, alguma coisa, como já aconteceu, eu pude deixar a propriedade e voltar, e ela está da mesma forma, assim, entendeu? Eu falo assim, que hoje, no nosso setor, uma das coisas mais difíceis que existem é você formar funcionários. Mas eu falo lá, a gente tem tudo o que o funcionário tem que fazer. Tudo é descrito. A todo momento, a cada hora, tudo. Se nasce um animal, o que tem que ser feito? Então, eu falo assim, eu acredito que, se um dia elas tiverem que tocar, eu acho que vai ser tocado tranquilamente, do jeito que a gente faz. Legal. E a questão do custo, né? Vocês precisam comprar insumos, né? E está tudo ficando cada vez mais caro, né? Os grãos, a expectativa é de subir o preço dos grãos, com o problema do embargo aí, né? Os embargos econômicos que os Estados Unidos estão impondo à Rússia. Então, a China está aumentando o consumo, comprando mais carne, comprando mais grãos, e diminuindo a oferta de grãos no mercado interno brasileiro. E, óbvio, parece o leite, por hora, no supermercado, está com o preço estabilizado, por hora, né? Acho que vai sofrer um aumento logo da hora. Olha, no campo, para nós, lá, o leite, esse último ano, esse ano, ele foi um dos melhores anos no preço. Eu falo assim, principalmente, quando você pensa em qualidade de leite, quando você entrega o leite de uma qualidade, você consegue ter uma estabilidade maior. Então, para nós, o leite, esse ano, foi muito bom, entendeu? Agora, nós conseguimos, embora a gente tenha que comprar tudo lá dentro, da alimentação dos animais. Mas, hoje, nós conseguimos, ainda, uma porcentagem muito boa de rentabilidade do leite. Então, a gente está conseguindo quase 60%, entendeu? Mesmo que eu falo assim, não adianta falar, eu tenho que comprar, mas se eu não me preocupar de saber de quem eu estou comprando, me programar. Ah, eu vou deixar acabar, depois eu vou comprar. Não posso fazer isso, eu tenho que me programar, porque aí eu consigo um preço melhor. Então, tudo é a gente se programar, porque aí a gente consegue um preço bem melhor durante todo o ano, você entendeu? Porque eu sei quantas toneladas de silagem eu vou consumir durante o ano, eu sei quantas toneladas de ração eu vou consumir durante o ano, eu sei quantas doses de seme eu vou usar. Então, aí você consegue se programar e consegue um melhor preço. Com todo esse controle e planejamento estratégico, a instância consegue ter um alto rendimento, né, Gê? Graças a Deus. Nós temos um rendimento hoje de vaca dia de 27 litros de leite. E 27 litros de leite. A média nacional. A média nacional é de 6 litros de leite vaca dia. Então, está bem acima da média nacional. E bem perto de propriedades que são recordistas em regiões do país, né, como o Castro, que é a região sul, em que há algumas propriedades poucas, né, que conseguem ter um rendimento de 30 litros de vaca dia. O clima interfere nisso, não? Olha, é... Porque ela está comparando com o sul, né? Sim, é, lá é uma região fria. A adaptação dos animais lá é bem melhor que aqui. É bem melhor. É bem melhor, porque os animais, ele tem o corpo quente, né? Então, você tem que... Se você conseguir estabilizar numa temperatura boa, lá você consegue melhor do que aqui. Aqui na região, eu desconheço o alto rendimento, como a Gê consegue obter lá na instância. Você acredita que esse alto rendimento é devido a quê? A amizade que ela faz com a... Mas você sabe, isso influencia muito. Não estou brincando, não. Não, mas é verdade, isso influencia muito. A tua energia para o animal, né? Isso é importante no ser humano. Eu falo assim, o leite entra pela boca, em primeiro lugar. Você sabe disso, que o leite entra pela boca. Então, é alimentação, água de boa qualidade, conforto animal, certo? E o carinho, realmente, que você dá, ela tem que ter uma confiança, sabe? Eu acho que a vaca, se ela se sentir confiante com você, ela te dá tudo. E característica técnica de genética também, né? Sim, isso é muito importante. Eu falo que a genética... Não adianta você falar assim, ah, eu vou colocar uma vaca só porque é gérse, e ela vai dar leite. Não. Você tem que ter uma genética boa para ela poder dar leite, você entendeu? Não é simplesmente gérse. É genética. E a gente trabalha bastante com melhoramento genético. Tem o lado técnico da coisa também, né? Sim. Tem que ter. São várias coisas que dão um resultado bom, né? Com certeza. E são essas características técnicas que são apresentadas nos dias de campo, que aí se não se realiza? Também. Nós apresentamos nos dias de campo essas técnicas e também apresentamos tudo o que a gente faz dentro da propriedade. Como a gente consegue esses altos índices, entendeu? Então, se você for no dia de campo, você vai ver, realmente, você vai olhar e falar, não, como que pode? Mas está ali. A mostra para quem quiser ver. Fora, Tiago. Passa. Só sobre o nosso comentário, né? A pergunta. O parentesco do Zanetti com o Edmilson Zanetti. O Edmilson Zanetti que está ligadinho conosco aí. Grande abraço, Edmilson. Acompanhando, parabenizando aí, ele que também é rotariano e está... É verdade. Elogiou a entrevista com o pessoal da ACD, do Rotary, também sobre a entrevista da Evelisse e agora está, continua acompanhando a gente e várias manifestações. O vereador Jorge Abidanur, o ex-vereador Jorge Abidanur, também mandou uma mensagem aqui, até falando que a questão da riqueza, do dinheiro é relativo, né? O Zanetti lá, felizmente, está bem, está bem estruturado, mas que Deus foi generoso e concedeu uma voz de ouro para o nosso Carlos Zanetti, da Jovem Pan. Recebemos também uma ligação do Jorge Maluf, né? Ele que está preparando aí a exposição de 50 anos de carreira, que ele completa agora. Em breve será homenageado pela Câmara Municipal também. E esse evento será em 1º de outubro, no Rio Preto Shopping. Mas ele me fez uma observação sobre o dia do campo, né? Porque a gente fala alguma coisa aqui, o pessoal já começa a perguntar, pô, é legal assim, mas quanto custa? E o Jorge me fez um alerta que para o produtor rural esse evento não custa nada e que, além disso, a exigência é uma doação de 1 kg de alimento. Isso mesmo. É repassado para algumas entidades e também contribui aí com... Que não seja sal, né? Pelo amor de Deus. É, a gente já sempre coloca menos sal. É, aí vai ser para a vaca, né? O sal. Não, nem esse sal serve para a vaca. Mas então é só isso aí. O Jorge parabenizou. Você já fez doação para uma entidade da qual ele participa e ressaltou que é muito importante esse trabalho, tanto para os produtores, quanto para as entidades que acabam sendo beneficiadas. Obrigado aos Jorge que estão ouvindo a gente, ao meu xarazanete também. Enfim, qual é a data? Dia 20 de setembro. Dia 20 de setembro a gente vai fazer o oitavo dia de campo. Esse dia de campo a gente começou com uma parceria com o Sebrae, mas justamente porque a gente recebe muitas visitas durante o ano. E como a gente que trabalha lá, acabava atrapalhando. Então a gente resolveu fazer esse dia de campo, porque aí pelo menos a gente recebe todas as pessoas, responde todas as perguntas e o pessoal sai satisfeito. Se não, depois a gente continua a conversa, tudo. E realmente é um quilo de alimento não perecível que é doado para uma entidade todo ano. Além de demonstrativos técnicos, tem palestras, né? Sim, o foco é as palestras. Qual é a temática? Olha, esse ano a gente sempre foca alguma coisa. Esse ano, conversa aqui com a Danila também e com o Waldir, gestão. A gente vai focar bastante a gestão, que é muito importante. Eu falo, sem gestão, dentro de uma propriedade você não faz nada. No entanto que a Estância Encantada foi a primeira propriedade no Estado de São Paulo a ganhar um prêmio nacional de gestão. O segredo de alto rendimento, então, é gestão. Gestão. Eu acho que é muito importante. Porque se você não sabe quanto você ganha, como você vai saber quanto você gasta? Professor Waldir. A gente teve uma aula hoje com uma produtora reforçando tudo o que a gente fala em sala de aula. Muito obrigado, Gê. Porque isso é na prática, a teoria é na prática. A Gê aqui veio garantir o nosso emprego para dizer que nós estamos mentindo. Pelo contrário, Danila, a gente fala isso direto para os nossos alunos. A gente tem publicado isso, a gente tem insistido na importância da gestão. Então, está aí uma prova viva, um caso real de uma propriedade que realmente está mostrando que sem gestão não se chega a lugar nenhum. A palavra planejamento ficou bem claro na atitude da Gê e do Adacir, que eles fazem isso muito bem feito. E é um aprendizado, ano a ano, cada safra é uma história diferente. Não há monotonia nesse negócio. Não, não há. E lidar com a vida, eu acho que lidar com a vida, ainda mais a produção animal. Eu, como agrônomo, que eu lido mais com produção vegetal, mas o privilégio de você lidar com o animal também, essa interação e a gente poder extrair o melhor que a vaca pode proporcionar. E ela ter essa retribuição também, o carinho da proprietária. A gente fica muito orgulhoso de trazer um caso como esse, de sucesso, de competência, de um negócio com ética. Então, a gente fica muito orgulhoso de ter na nossa região uma representante empresarial. Sim. Tanto que a FATEC participou das três últimas edições e esse ano vamos participar novamente. E a FATEC vai lá para aprender, para aprender e para propagar esse conhecimento para os nossos alunos, que são os grandes multiplicadores desse conhecimento. Você vai cobrar esse curso para a FATEC? Não, não vai ser grátis? Porque eu falo assim, que aprender, eu falo assim, a gente sempre aprende junto. A gente está sempre trocando e a gente está sempre aprendendo. Sempre que aprender mesmo. Gê, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. A gente ouviu falar de vocês, do trabalho. Mas você se dispôs, largou as vaquinhas hoje, veio aqui no estúdio. Ela deve estar, onde é que está a Gê? Ela deve estar nos perguntando lá. Muito obrigado, Thay. E acho muito interessante esse trabalho que vocês fazem. É lucrativo, que tem que ser, é um trabalho. Quem ganha dinheiro com o trabalho é sempre honesto. E de Ourives, a transformação foi muito grande. Ourives e tecido, né? Que é o doce. Então, uma história de sucesso, que é o mais importante. Eu que agradeço imensamente. e espero todo mundo para o dia de campo, no dia 20 de setembro. Dia 20 de setembro. Dia 20 de setembro. Danila. Estaremos presentes com a Gê, no dia 20 de setembro. Você fala um pouco hoje, eu preciso. Vamos voltar aqui outras vezes para falar mais do trabalho que vocês fazem. Eu volto. Junto da Gê, junto de outras pessoas. Volto, volto sim. Volto sim, obrigada. A gente está convidada. Obrigada. Aldir. Desculpa o atraso hoje. A gente entende perfeitamente, a gente sabe da dinâmica, da comunicação, ainda mais da instantaneidade do rádio, né? Que é necessário. Então, obrigado aí pela oportunidade. Toda semana que a Jovem Pan News abre as portas para que o agronegócio possa propagar a sua palavra. Obrigada.